Música Saudações Camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo, calma, não estamos em uma gameplay, mas hoje nós vamos falar sobre um rumor que a cada dia que passa ganha um pouco de força e os indícios vão aumentando e bom, quero compartilhar com vocês, continuar informando vocês sobre esse assunto, gosto dessa época de rumores de jogos apesar que eu ainda acho que a gente está numa época um pouco fria sobre esse tipo de especulação mas ainda assim, tem coisas que não dá pra ignorar, né? Então deixa seu like pra dar aquela força e vamos conversar sobre Jotô, esse é um vídeo que eu iria fazer junto com informações sobre o anime, mas eu tenho que parar com esse costume de misturar vídeos com informações assim, muito distintas, então mais tarde vocês vão acompanhar um vídeo sobre o anime aqui também. Bom, vamos lá Jotô, nós já estamos conversando sobre Jotô há um tempo, desde o anúncio do Pokémon Unite nós acabamos encontrando indícios que nos leva a possibilidade de um jogo na região de Jotô surgindo aí em breve e o que a gente mais acredita como possibilidade seria o Let's Go por conta que o último jogo Nintendo Switch com o Let's Go foi na região de canto foi o jogo debut, né? do Let's Go na região de canto então, pela ordem a gente é forçado a imaginar que o próximo jogo seria o Let's Go girando aí em Jotô uma sequência do jogo é muito legal imaginar isso obviamente o jogo poderia até chegar com alguns aprimoramentos enfim, Let's Go é um jogo que eu acho muito bacana ele foge um pouquinho da realidade da saga Core mas eu acho um jogo que abraça né? fãs que são mais casuais bom de qualquer forma Let's Go é uma possibilidade e no dia do anúncio do Unite a gente acabou acompanhando um cenário que flertava muito com a possibilidade de um Let's Go Jotô bom há uns dias atrás eu trouxe um vídeo aqui no canal inclusive você pode ficar um pouquinho mais por dentro dessas informações clicando no izinho aqui em cima sobre um usuário no Twitter que se chama Nintendo Alerts e ele já é famosinho por lá por nos entregar informações antecipadas de anúncios da Nintendo e na semana do dia 3 de setembro que foi quando o Mario 3D All Stars foi anunciado tava uma polêmica né? tava uma bagunça porque a galera não tinha gostado da ideia de um jogo remaster mesmo que fosse em 3 a 60 dólares e por que a Nintendo estava apostando tanto em remakes remasters enfim e aí o Nintendo Alerts acabou respondendo uma dessas pessoas e disse assim vocês que estão reclamando tanto de remasters e tals isso porque vocês não viram ainda o próximo jogo Pokémon acabou o que ele quis dizer com isso? né? e aí a gente começou a imaginar algumas coisas eu até fiz um vídeo aqui pro canal imaginei a possibilidade sei lá de remasters de Pokémon Colosseum Pokémon XD enfim jogos que talvez seria interessante trazer pro Switch numa forma mais remasterizada mas aí eu pensei será que seria tão interessante assim esse tipo de jogo? por mais que os jogos tenham sido legais eles não foram extremamente populares então se a Nintendo a Game Freak e a Pokémon Company decidissem trazer um remaster de Pokémon qual seria a melhor ideia? e aí essa semana foi publicada uma trademark por parte da Nintendo de Pokémon HeartGoldSoulSilver pois é Pokémon HeartGoldSoulSilver foram registrados esse registro aconteceu no dia 7 de setembro mas só foi publicado agora há mais ou menos 50 produtos que giram em torno da marca HeartGoldSoulSilver Pokémon HeartGoldSoulSilver uma delas são os jogos isso porque quando um jogo sai eles aproveitam pra fazer por exemplo algumas pelúcias e aí eles dão a marca HeartGoldSoulSilver ou algum item específico e entra o jogo também nessa daí e eles acabam fazendo até registros extras pra coisas que eles possam querer usar em determinada mídia bom então temos aqui o registro feito e aí obviamente a gente acaba imaginando um monte de coisa não tem como o bom fã Pokémon pensa de tudo né e aí a possibilidade de HeartGoldSoulSilver ser remasterizado surgiu lembrando registro não quer dizer nada a gente já está acostumado com registro já há um bom tempo mas não sabemos mas lembra que também tivemos um registro ainda esses dias atrás sobre o Entei Entei também foi registrado recentemente pela Pokémon Company ele acabou tendo aí o seu registro feito e está um pouco difícil não acreditar que algo sobre Jotô está por vir há também um lance sobre atualizar uma trademark a cada 10 anos Pokémon HeartGoldSoulSilver foram lançados no Japão em 2009 no ocidente em 2010 então pode ser também um grande motivo para atualizar a trademark nesse ponto a gente não pode esquecer também desse aspecto né então eu não sei o que eles pretendem fazer com HeartGoldSoulSilver lembrando que isso aqui é uma especulação a gente lógico vai debater sobre possibilidades do que poderia acontecer com HeartGoldSoulSilver seria remasterizar o jogo de DS e trazer para o Switch como seria a ideia de uma remasterização de um jogo de DS e resgatar ele para o Nintendo Switch seria apenas um port sem remasterização nem nada simplesmente toma aqui HeartGoldSoulSilver por que agora e uma coisa que talvez que eu queria deixar também aqui no ar seria os jogos Let's Go surgirem né com a base do HeartGoldSoulSilver como assim nesse formato nesse não igual é Let's Go só que seguindo basicamente toda a estrutura de HeartGoldSoulSilver porque são muito parecidos né se você for falar para mim nossa vou soltar um Let's Go Jotô você vai puxar muito a essência de HeartGoldSoulSilver com certeza e vai para aquele ponto também que eu não sei como eles iriam aplicar para a história de Let's Go seriam novos personagens que eles se dariam o luxo de criar porque em Let's Go nós temos dois personagens que não são nem Red ou Green que estão como protagonistas eles aparecem nos jogos mas não são os protagonistas e como funcionaria com Let's Go será que eles se importariam em ter que criar outros personagens ou seria mais fácil simplesmente fazer o remake do remake ou remasterizar esse jogo é realmente uma discussão complicada e as vezes a gente estava apostando muito em Sinnoh como o possível remake que está por vir mas talvez eles queiram adiar um pouco isso e fazer algumas manobras e trazer o remaster de Pokémon qual a minha opinião sobre isso o que eu acho se eles trouxessem um remaster de um jogo de DS eu não vou mentir que por partes eu ficaria um pouco decepcionado por conta do padrãozinho que a gente coloca na nossa cabeça do que vem aí mas ao mesmo tempo eu acho que seria uma ideia interessante remasterizar um jogo do passado e ver como funciona eu acho que tem que se arriscar esses mercados eles precisam arriscar ver como o público se comporta e por se tratar de Pokémon meus amigos a gente sabe assim eu não falo isso para ofender ninguém porque eu sou fã Pokémon também mas o que a Game Freak a Pokémon Company faz o fã Pokémon vai lá e compra as vezes até duas cópias três cópias o que ele puder comprar ele compra então assim é uma franquia que nesse aspecto nunca abusou tanto da sua fanbase né lança o jogo ali dá umas recicladinhas e algumas coisas aqui e ali mas remasterizar o jogo e lançar pra você como que o público vai reagir particularmente também acho que HeartGold SoulSilver se fosse pra remasterizar eu acho que seria um jogo ok ele me parece ser um jogo muito interessante pra sofrer um remaster se sofrer e ele é um jogo muito bonitinho muito fechadinho ele tem um pós-game muito interessante há muitas coisas pra se fazer no jogo são duas regiões eu acho legal isso mas ao mesmo tempo se choca com aquilo que a gente já vinha discutindo desde o ano passado sobre o Sword Shield sobre essa sensação que os fãs parte da fanbase tem ou até mesmo a fanbase inteira mas sua parte gosta de assumir que percebe que a Game Freak anda um pouco preguiçosa em alguns aspectos e eu gostaria de ver como seria a reação da fanbase do público em geral até mesmo fora da fanbase em relação ao remaster de um jogo de DS para o Nintendo Switch então assim a minha aposta eu ainda fico com o Let's Go eu ainda acho que o mais correto seria resgatar Let's Go mas que quem sabe o Let's Go não possa ser muito parecido com isso daqui né não nesses gráficos mas eles seguirem exatamente o mesmo molde de HeartGold SoulSilver seria interessante também então assim eu realmente não sei o que eles pretendem mas eu ainda fico um pouquinho lá na casa do Let's Go eu ainda prefiro seguir a lógica de que eles não pretendem remasterizar um jogo como HeartGold SoulSilver e aí o que vocês acham vocês acham que pode rolar vocês gostariam de um remaster de HeartGold SoulSilver esses jogos foram bem legais eles foram bem especiais eu acredito que para a época que foram lançados veio uma caixinha especial veio até o Poké Walker que foi uma coisa que foi introduzida nesses jogos e se ele for remasterizado como tudo funcionaria né será que teríamos mais Pokémon será que aí entraria como um remaster será que funções como o GTS voltariam a ficar ativadas no jogo o online como funcionaria bem estranho de imaginar vamos ter que esperar mas ainda assim interessante a ideia de resgatar aqui a possibilidade de um remaster lembrando novamente que isso é só especulação é só um rumor mas o rumor em si gira em torno de Jotô e algo sobre Jotô na minha visão deve estar próximo deve estar chegando alguma coisa grande sobre Jotô e aqui fica a grande questão o que será que eles estão preparando pra gente lembrando que ano que vem Pokémon completa 25 anos ai 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 o que será que vem por aí um forte abraço pra vocês a gente se vê logo logo quero saber a opinião de vocês deixem seu like e a gente se vê por aí lembrando que mais tarde tem vídeo sobre o anime tá bom tchau tchau